Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para que você conheça cada vez mais o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores e aproximar cada vez mais você cidadão que nos acompanha toda semana aqui na sua TV Assembleia. No final do nosso programa nós estaremos passando os canais para que você entre em contato com o Tribunal de Sugestão, faça sua reclamação, elogie também, nós estamos aqui para receber as suas críticas favoráveis ou não, mas o mais importante é que nós estamos aqui trabalhando para você, telespectador que está nos acompanhando sempre aqui na nossa TV Assembleia. E hoje nós temos um assunto muito importante, extremamente importante, que é a criação da implantação do sistema de informática no Tribunal de Contas dos Municípios Passaporte. Vamos mostrar o que é isso, o que facilita para os juridicionados, prefeitos, vereadores com relação ao Tribunal de Contas dos Municípios. Estamos recebendo Bruno Marquette, auditor de controle externo, trabalha lá na informática do Tribunal de Contas dos Municípios e também em cima desse projeto extremamente importante que é o Passaporte. Bruno, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias. Prazer é todo meu. Eu gostaria de começar, antes da gente aprofundar sobre o Passaporte, para o nosso telespectador, o que o Tribunal tem feito na informática, como está o investimento do TCM nessa área extremamente significativa? Com certeza muito importante mesmo a tecnologia da informação. O Tribunal tem na gestão do conselheiro Joaquim de Castro investido maciçamente em tecnologia, em busca de um trabalho mais efetivo, mais eficiente, que seja mais ágil e também econômico, que é um anseio da sociedade, que exige cada vez mais dos órgãos públicos. E um desses sistemas que o Tribunal construiu e em breve estará disponível é o Passaporte, assim como o processo eletrônico, que em breve estará disponível e uma nova plataforma de vídeo-dados eletrônicos. A sociedade, como você disse, ela clama cada vez mais por agilidade dos poderes, de todos os poderes, uma abertura maior dos poderes também, uma aproximação maior dos poderes com as pessoas. E isso tem sido uma rotina dentro do Tribunal de Contas dos Municípios, por orientação do presidente, né, conselheiro Joaquim de Castro, dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, todos de uma forma geral, trabalhando para que o TCM se aproxime cada vez mais da sociedade, né. Esse passaporte que está sendo implantado na informática, na tecnologia de informação do tribunal, o que é ele? O que vai facilitar para os prefeitos e vereadores? Sim, o passaporte, ele foi recentemente aprovado em pleno, uma instrução normativa 6-2018, que regulamenta seu uso. Ele é um sistema que permite atuar como um ambiente centralizado de cadastro de informações dos juridicionados. E ele é totalmente integrado com a Receita Federal, um convênio que nós fizemos recentemente com a Receita e também com o TRE. O que isso permite? Isso permite que o gestor, quando for ali se cadastrar no passaporte, fazer seu credenciamento, o sistema já tenha acesso a esses dados prévios da Receita, como endereço, telefone. Isso dá mais agilidade ao cadastro ali do gestor. Hoje é feito de que forma? Esse repasse de informação dos juridicionados, prefeitos, vereadores ao TCM? Hoje o juridicionado precisa se deslocar. Há um custo envolvido. Levar um papelzinho lá com o nome dele, o endereço dele, o telefone, para que o tribunal cadastre, tenha condição, por exemplo, de mandar uma correspondência, questionar alguma coisa, enviar algum documento para prazos, alguma informação, nesse sentido. Exatamente. Hoje é feito isso. Ele tem que vir aqui ao TCM. Exatamente. Ele tem que se deslocar, virar o TCM. Também trazer esse documento que comprove ali que ele é um agente político. Ele traz toda uma documentação. Então, há uma impressão de papel, há um deslocamento e o passaporte, ele vem para mudar esse cenário. Onde não vai ser necessário papéis, onde não vai ser necessário esse deslocamento. Vai ser 100% digital através de um acesso via certificado digital. Vamos mostrar, Bruno. Nós temos um vídeo para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias. Nós vamos mostrar um vídeo como é que foi implantado esse programa passaporte do Tribunal de Contas dos Municípios. Acompanhe. Olá, meu nome é Valéria. Eu sou auditora de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Eu estou aqui para passar algumas instruções sobre o sistema passaporte. O passaporte é uma ferramenta centralizada de cadastro e controle de acesso aos sistemas do tribunal. Todo o processo de credenciamento se dará 100% online. Todos os agentes públicos, os chefes de poder do executivo, do legislativo e todos os responsáveis pelas unidades gestoras e orçamentárias, precisarão de um certificado digital certificado pela ICP Brasil. O chefe de poder, quando acessar o sistema pela primeira vez, com a integração com o TRE e com a Receita Federal, ao informar o seu certificado, o sistema vai carregar todas as informações. Ele vai anexar o termo de posse e vai poder informar um procurador master que vai representá-lo no sistema. Depois que o gestor indicar o procurador master, ele vai receber, esse procurador master, essa pessoa vai receber um e-mail informando dessa representação e ele vai precisar aceitar ou recusar essa representação. Se ele aceitar essa representação, ele vai precisar de um certificado digital também para acessar o sistema e ele vai ficar responsável pelas informações dessa unidade gestora do Poder Executivo ou do Legislativo. Muito bem, você acompanhou esse vídeo mostrando da importância do passaporte, como é que ele vai funcionar. E você sabe, nós estamos aqui conversando com o Bruno Marquette, auditor de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios, da área de informática. Bruno, quem realmente tem que entrar nesse passaporte? Prefeito, presidente de câmara, nós mostramos aí já um pouco, mas eu queria reforçar isso aí com você. Deve entrar no passaporte, se credenciar ali, todos que prestam informações do tribunal, todos aqueles que prestam contas estão envolvidos na administração municipal. Então, inclui o prefeito no caso do Executivo, inclui o presidente da câmara municipal no caso do Legislativo e todo o rol de responsáveis que o prefeito vai atribuir ali no sistema. O prefeito vai entrar lá, é o primeiro, que ele tem que ser o primeiro a entrar no sistema, aí ele vai colocar as informações, o nome completo, a cidade, endereço, telefone, e aí ele vai designar pessoas também para que elas possam entrar e fazer esse processo também, colocando esses dados, da mesma forma, o presidente da câmara municipal, né? Exatamente, exatamente. O primeiro a acessar o sistema vai ser o chefe de poder, seja o presidente de câmara, seja o prefeito. Ele vai usar o seu certificado digital, vários órgãos, instituições já utilizam o certificado digital para outras obrigações legais, cabe ressaltar que o TCM não vai poder disponibilizar, mas já é de uso de praxe dos municípios esse certificado digital, que garante segurança no processo. Eles conhecem o que é o certificado digital, né? Com certeza, com certeza. E aí eles têm que ter esse certificado. Isso, o seu requisito inicial, e então o chefe de poder vai acessar o passaporte, o sistema já vai buscar os dados cadastrais dele na receita, os dados pessoais. Então, endereço, telefone, esses dados, ele vai poder atualizar o que ele achar necessário. Então, se o prefeito achar que deve atualizar um endereço, um telefone de contato, ele vai poder fazer isso, que será posteriormente homologado pelo tribunal. Bruno, nós vamos para um intervalo? Nós vamos para um intervalo? Daqui a pouco eu estou de volta e eu quero saber de você como isso vai influenciar na prática, como que isso vai interferir na prática no trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Se isso é permanente ou não, se a todo momento o prefeito ou o secretário ou aquele designar vai poder entrar lá e estar renovando esses dados. Daqui a pouco nós vamos falar mais com você. Nós vamos para um intervalo em instantes aqui na sua TV Assembleia. Em um mundo de diversidades, a fé prega o amor e a igualdade. Então, por que alguns praticam a intolerância e a desigualdade? O respeito não escolhe fé. O Ministério Público de Goiás acredita no respeito às religiões. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Nigar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, às instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana, aqui na sua TV Assembleia, a gente trazendo informações do Tribunal de Contas dos Municípios para aproximar cada vez mais você, telespectador, dos procuradores, auditores, dos conselheiros, abrir as portas do TCM. Essa é a determinação do presidente, o conselheiro Joaquim de Castro, que o TCM esteja cada vez mais próximo da sociedade. E trabalhe não só na punição, mas, acima de tudo, na orientação para que os gestores públicos possam errar menos. Daqui a pouco nós estaremos passando os nossos contatos para que você entre, mande sua sugestão, faça alguma pergunta para o nosso programa TCM Notícias. Eu vou chamar sua atenção agora para mostrar uma reportagem do acompanhamento de auditores do Plano Nacional de Educação em Santo Antônio de Goiás. É o Tribunal de Contas dos Municípios também preocupado com a educação das nossas cidades. Acompanhe. Auditores do Tribunal de Contas dos Municípios estiveram em Santo Antônio de Goiás avaliando a aplicação do PNE, Plano Nacional da Educação, no município. O TCM realiza, desde 2017, análise também em outras cidades goianas, entre elas, Brasabrantes e Nova Veneza. O programa do Tribunal se juntou ao projeto Bem Educar do Ministério Público e agora se chama PNE aqui, com atuação em Aragoiânia também. A secretária de Educação de Santo Antônio de Goiás e Delma Marinho de Brito falou sobre a importância desse trabalho no município. O TCM veio contribuir integralmente. Os auditores que têm participado com a gente aqui têm nos trazido uma outra visão, informações nos quais tem nos ajudado bastante. E pelo TCM não estar como órgão fiscalizador, mas ser um órgão fiscalizador, ele tem também trazido essa visão, esse cuidado que nós devemos ter em relação aos gastos, localização de recursos. Muito bem, você acompanhou esta reportagem de auditores de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios em Santo Antônio de Goiás. É claro que o Tribunal de Contas dos Municípios está preocupado também com a educação, que sem educação neste país, fica mais difícil de sobreviver, evoluir. Precisa o Tribunal estar atento a isso também. Você sabe que nós estamos aqui entrevistando hoje no nosso programa TCM Notícias, Bruno Marquetti, auditor de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios, ligado à área de informática. Falamos no primeiro bloco sobre o passaporte, a implantação desse novo sistema no TCM. É fácil, Bruno, do jurisdicionado, o prefeito que vai entrar pela primeira vez, o presidente de Câmara Municipal, em acessar esse sistema? Com certeza, isso é um ênfase importante que a gente tem que dar. É fácil e rápido, o chefe de poder não vai demorar mais cinco minutos para acessar com o seu certificado digital e confirmar os seus dados, que vai ser homologado pelo tribunal e depois, em outro momento, só indicar os responsáveis. Então é bem rápido, fácil, essa integração com a Receita, com o TRE, facilita na agilidade desse processo. Inclusive nós estamos aí mostrando mais imagens do passaporte, desse processo agora, de informação, de envio de informação do tribunal. As imagens estão aí para que você nos acompanhe, telespectador do nosso programa TCM Notícias. Bruno, quer dizer, o prefeito vai depois designar alguém que no dia a dia vai poder estar renovando essas informações para o tribunal? Exatamente. O prefeito pode inicialmente eleger um procurador master. O que é esse procurador master? É alguém que o represente no passaporte. Futuramente, talvez ele queira indicar outros, esse procurador master pode responder no passaporte por ele. Facultativo. Ele pode optar ou não por eleger esse procurador que irá confirmar o convite. E depois ele vai indicar os responsáveis. Então todos os responsáveis pelas secretarias, no caso do prefeito, secretarias municipais, responsáveis pelas áreas, várias áreas da administração municipal que deverão aceitar o convite também. Isso acontece porque, às vezes, o secretário não está mais atuando na administração. O nome dele está nesse processo dentro do sistema de passaporte. O prefeito precisa trocar. Alguém precisa colocar mais um outro nome lá. Vai acessar com facilidade, sem problema algum. E a importância disso é que, quando o tribunal precisar de fazer o contato com esses judicionados, sabe direitinho, atualizado, todos os dados deste judicionado, seja prefeito, secretário, quer notificar um secretário, quer notificar um prefeito, não vai ter erro mais. Se ele muda de telefone ou de endereço ou qualquer coisa assim, os dados estão lá, né? Exatamente. Vai ser um canal aberto para que o judicionado atualize seus dados junto com o TCM. Inicialmente, com o cadastro da receita e também ele podendo atualizar quando ele achar necessário. Então, mudou de endereço ou algum dos seus indicados ali mudou, não está mais a administração, ele vai poder indicar o novo que vai aceitar ali essa indicação. É a agilidade que o tribunal está buscando, principalmente, e a confiabilidade na informação? Exatamente. A gente está buscando mais agilidade, né? Nos tempos atuais, é necessário ter mais agilidade nos procedimentos. Esse tribunal quer acompanhar essa atualidade. Ter mais agilidade, facilidade, custos menores nos processos de trabalho. Como você disse no primeiro bloco, o prefeito não precisa ir deslocar 200 ou mais quilômetros para estar aqui entregando um papel, quer dizer, custo, diária que se evita do prefeito, combustível, tempo. Tudo isso vai poder ser feito agora, essas informações passadas pelo passaporte, através do passaporte. Exatamente. Uma forma fácil, ágil e também segura, com o uso do certificado digital. Bruno, e o que o tribunal pensa, a tecnologia de informação do TCM, pensa a partir da implantação desse sistema? O que está planejado para ainda executar esse ano, a partir do próximo ano também? Sim, é o tribunal disponibilizando o passaporte, nós entendemos que é um alicerce. O passaporte é um alicerce para outras soluções tecnológicas que virão. Uma delas é o processo eletrônico. Em breve, nós também estaremos disponibilizando a primeira etapa desse processo eletrônico, para envios dos relatórios de gestão fiscal e relatório resumido de execução orçamentária. E também para a nova plataforma de envio de dados eletrônicos, que inicialmente vai se iniciar com a prestação de informações, de licitações e contratos. Aí já é um outro passo também extremamente importante. A base é o passaporte. Exatamente. A base é o passaporte. A partir daí, com a evolução, o prefeito, o gestor vai mandar, ah, eu tenho que prestar conta no tribunal, não vou levar papel também não. Agora eu vou enviar, eu gastei tanto isso, recebi isso, investir naquilo. Quer dizer, isso também virá de forma eletrônica. Exatamente. Nosso intuito é, em breve, todos os processos serem de forma eletrônica. Inicialmente, com esses relatórios que eu citei, e realmente evitar o uso de papel, agilizar os procedimentos. E essa integração é importante. O passaporte é o início disso tudo, que vai fornecer informações mais fiéis dos juros sonados, atualizadas, para que o processo eletrônico ganhe corpo. Ganhar tempo, desperdício, evitar gastos, ter agilidade, isso é muito importante. Nós entrevistamos aqui o Bruno Marquetti, auditor de controle externo, trabalha na informática do Tribunal de Contas dos Municípios. Nós estamos terminando o nosso programa. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais informações, Bruno. Muito obrigado por participar aqui do nosso programa TCM Notícias. Um prazer foi meu, é um prazer estar podendo falar um pouco mais do trabalho do TCM e desse novo patamar de tecnologia que a gente está construindo dentro da instituição. Muito obrigado a você. Olha, nós estamos colocando aí os contatos para que você dê informação para o Tribunal de Contas dos Municípios, nossas redes sociais, para que você acompanhe o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores. É a porta aberta do Tribunal, do TCM, para que você acesse, que você dê a sua sugestão, faça a sua reclamação. Nós estamos aqui trabalhando para você, telespectador, do nosso programa TCM Notícias. Na próxima semana, nós estaremos trazendo mais um entrevistado para bater um papo com você, mostrar, abrir as portas do TCM. Um abraço para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho